Se você quer vir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho, nesse vídeo eu vou te apresentar algumas oportunidades de emprego, é isso mesmo. O Canadá Brasil é especialista no assunto job offer, a gente sempre tem divulgado vagas aqui, e hoje eu trago novas posições, e essas posições são para o Atlântico canadense, especificamente para a querida e bonita ilha do Príncipe Eduardo. Então bora lá, vem comigo, porque essa pode ser a sua chance, filhão. Fala filhão, fala filhona, beleza? Sejam bem-vindos ao cara da Brasil, criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá através de uma oferta de trabalho. Nesse vídeo eu estou muito feliz, que são novas posições, algumas posições que eu ainda não apresentei aqui, então pode ser a chance de outras pessoas também conseguirem morar no Canadá através de uma job offer. Especificamente, vir morar aqui no Atlântico, agradeço, quem sabe serei eu que estarei no aeroporto te esperando. Então quero ir aqui diretamente aqui nas posições, para deixar um recado muito importante, que para essas vagas você já precisa ter os requisitos, tá? Você precisa ter inglês, você já precisa ter o ECA, ter o IELTS, tudo certinho. Tem que estar o seu tripé aí, prontinho. Aí, se você se qualificar, você vai seguir o passo a passo aqui, você vai fazer o seu resumé, fazer a sua carta de apresentação e vai enviar para o e-mail que eu vou deixar aqui lá no final desse vídeo, beleza? Então é isso aí, é vagas para o programa Provincial de Príncipe Eduardo e também para o programa do Atlântico. Então você precisa ser PR Ready, você precisa já ter o tripé do filhão, que é aquilo que eu sempre falo aqui, né? Construa o seu tripé, que as oportunidades estão aí. Então bora lá diretamente para o assunto, sem mais delongas aqui, vou compartilhar a tela. O cara da Brasil, o nosso foguetinho, a primeira vaga é técnico de equipamentos, manutenção e equipamentos. Filhão, qual tipo de equipamento é esse? É diferente, tá? Olha só, aqui a experiência necessária se você trabalha com equipamentos de bagger, que é o quê? Equipamentos que embalam automático. Conveyors, que é correias, que é meio de transporte. Pumps, bombas hidráulicas, tá? Esse termoform horizontal são equipamentos que fazem a transformação de um plástico, por exemplo, em um produto baseado no vácuo, na força do vácuo. Vou até compartilhar a tela com você aqui, para você ver qual é esse tipo de equipamento. Então se você dá manutenção nesses equipamentos que eu estou falando aqui, um equipamento que faz embalagem automática. Imagina que tem uma fábrica de leite, e ali tem aqueles equipamentos que o leite desce, né? E a embalagem é feita automática, ali, rapidinho. Outra fábrica de macarrão. Então tudo que estiver voltado para essas manutenções de equipamentos, tá? Que embalam, que fazem essa automação desse serviço aí, é essa vaga que pode ser para você. Mais uma vez, conveyors, né? Que são as formas de transporte. Pumps hidráulicas, que são as bombas hidráulicas. E esse termoform horizontal aqui, que são equipamentos que transformam, tipo prensas, uma linha de prensa que transformam o plástico em uma peça acabada, tá? Ou em uma bandeja, por exemplo, que guarda salgadinho. Então se você tem experiência nesses equipamentos aí, se você dá manutenção, você consegue consertar esses equipamentos aí, essa vaga pode ser para você. Quero até compartilhar aqui com vocês aqui, esse vídeo aqui para vocês entenderem que tipo de equipamento é esse que eu citei, ó. Que você pode perceber, ó, que é uma linha horizontal, né? Então tá saindo ali, ó, tipo umas bandejinhas, umas formas, tá vendo? Por esse processo aí, ó. Então puxa o plástico no lugar e vai fazendo, vai transformando. Isso aí mostra claramente, ó. Se você dá manutenção nesse equipamento aí, isso aí é um diferencial para essa vaga. Fechou? Vamos voltar aqui então? Então, o outro ponto importante, se você tem experiência em processamento de alimentos, você também é um diferencial, é um ponto mais atrativo. Não precisa ser, eu tô falando assim, ó, not exclusivo, não necessariamente, não obrigatoriamente. Precisa ser uma fábrica que processa alimentos, mas, igual eu falei, se você trabalha em uma fábrica que processa alimentos, as suas chances também aumentam, tá? E antes de irmos para a próxima vaga, quero dar um recado para você que realmente quer vir morar aqui no Canadá. Você não sabe qual o caminho seguir, você não sabe por onde começar. Quero deixar a dica aqui da Gol Norte. A Gol Norte é uma agência de imigração e eles são especialistas em Canadá. Então, se você não sabe qual o melhor caminho para você, qual o melhor processo, a melhor província, eles irão fazer uma análise do seu perfil e, baseado nas suas informações, eles vão criar um mapa, né? Vão fazer um mapeamento aí e vão direcionar você para onde tem as melhores oportunidades, baseado no seu perfil. Eles também fazem aplicação para vícios de turista, eles fazem aplicação para vícios de estudo, vícios de trabalho, para residência permanente, ou seja, tudo que estiver envolvido em relação à parte de documentação legal para você vir morar no Canadá, a Gol Norte pode te ajudar com isso aí. É só entrar em contato com eles através desse e-mail que está na tela aí, ó, canadabrasil.com.br E agendar o seu atendimento. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo também um link onde você já clica e já preenche as informações diretamente. Eles vão te retornar o mais breve possível. Precisa de algo relacionado à imigração do Canadá? Entre em contato com a Gol Norte. É a agência de imigração que o Canadá Brasil recomenda para você. E a próxima vaga é de mecânico. Mecânico. Só que você vai ter uma surpresinha aqui. Já postamos vaga de mecânico a diesel aqui, mas era mecânico de caminhão. Então, olhem os requisitos, filhão. Se você tem experiência em manutenção de motores a diesel, tá? Pequenos reparos também em motores a diesel. Se você tem experiência em manutenção de barcos, tá? Aí já é um assete, já é um diferencial também. Aí fala aqui, ó, knowledge in lobster boat, barco de lobster. A ilha do Príncipe Eduardo é muito forte na área de pesca, na área da agricultura. Então, tem muita demanda para esse tipo de profissional. Então, se você é mecânico a diesel, essa pode ser a sua chance também. Tem os requisitos, tem o inglês, tem o tripé. Não deixe de se candidatar que você realmente tem muitas chances, beleza? E a terceira vaga também, ela é inédita. Essa é a primeira vez que nós estamos trazendo aqui. A terceira vaga é para gerente de propriedade. Aqui no Canadá, você chama de property manager, o gerente do prédio. A pessoa que é responsável, né? Por dar a manutenção no prédio. Então, imagina nesse prédio que eu moro aqui. Se fosse um prédio que tem uma pessoa, que é uma grande empresa. Então, eles têm vários profissionais que fazem isso. Eles podem contratar um manager para simplesmente fazer toda essa parte aí, de reparo. Igual está mostrando um rapaz aí, está desentupindo, né? Às vezes dá um entupimento. Às vezes tem que trocar uma válvula. Aqui também tem que trocar uma lâmpada. É o próprio pessoal do prédio que troca. Você precisa fazer um reparo quando alguém sai. Tem que trocar uma cortina. Você precisa de pintar o prédio. Então, se você tem experiência profissional nessa área geral aí, desses pequenos reparos de administração, de construção, essa vaga também pode ser para você, beleza? E para se candidatar é muito fácil, filhão. É só você enviar o seu resumê, enviar o seu eco, o seu IDS, a sua documentação para esse e-mail aí, ó. contact.laboursource.ca Vou deixar na tela para você anotar com calma aí, ó. Envie a sua documentação para esse e-mail com o nome da vaga. Você vai colocar o nome da vaga lá, ó. Property Manager. Se for para a área de Manager. A Mechanical. A Diesel Mechanic. Você vai colocar lá. E a outra vaga inicial também. Você vai colocar o título da vaga lá, que é técnico, né? Em manutenção. Só lembrando aqui, a Câmara da Brasil não está envolvida no processo de recrutamento, tá? Nosso trabalho limita-se a divulgar as vagas. Igual eu já falei anteriormente, nós não conseguimos saber se você foi aprovado. Filhão, já mandei meu resumê. Será que vão me chamar essa semana? Eu não recebi nada ainda. A gente não tem essas informações. Você sendo selecionado, a empresa de recrutamento irá entrar em contato diretamente com você. Beleza? Bom, filhão, então é isso. Se essa não foi a sua vaga, não fique triste. Fique ligadinho aqui, porque essa semana ainda tem mais dois vídeos com novas vagas para vocês que nos acompanham. Beleza? Acompanhe a gente também lá no Instagram, Canadabrasil, underline, a Claudinha, Clauda Amaral. E tem também o nosso clube de membros aqui no YouTube. Vou deixar o link aqui na descrição para você cair para dentro. É lá que eu tiro uma hora, uma hora e meia para ficar tete a tete com você, responder a sua pergunta, tirar as suas dúvidas e trazer dicas valiosas para o seu projeto. Caradá, R$7,99 é um valor simbólico, mais barato que uma Coca-Cola quente, empoeirada na prateleira. E eu só não é membro realmente quem não quer. Clica aqui na descrição, cai para dentro, porque amanhã, segunda-feira, já tem live lá no VIP Club. Eu espero vocês lá. Inscreva-se no canal, se você não é inscrito, esmague o botão do like, se você já é. Se você não tem nenhuma dessas posições que eu falei aqui, compartilhe com alguém que você conheça que tenha essas qualificações, porque você pode estar ajudando a mudar a vida de uma família, fechou? Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe você, como sempre, um abraço.